E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo, se inscreva-se já, ative as notificações e fique por dentro de todos os novos vídeos que a gente vai gravando, valeu? Fala pessoal, beleza? Diorisca com mais um vídeo pra vocês aí no vídeo de hoje. Vamos falar um pouquinho, vamos se falar, vai só. Vamos falar um pouquinho sobre relacionamento. Pra você o tema, quero namorar e agora? O que eu devo fazer? O que eu faço? Eu quero namorar, eu preciso, eu necessito de alguém na minha vida. Antes de namorar você precisa assistir esse vídeo aqui, que eu vou estar tirando grandes dúvidas, algumas dúvidas digamos assim. Bom gente, relacionamento não é nada fácil, não é uma coisa simples, não é uma coisa pra você levar muito na brincadeira como muitos fazem. Tanto homem quanto mulher hoje já não tem mais aquele lance lá, porque o homem tem que chegar, a mulher tem que chegar, hoje é vice-versa. Todo mundo tá chegando, só que tem um porém. Eu vou falar uma coisinha pra você, uma perguntinha pra você. Qual o seu objetivo pra um relacionamento? O que você pensa pra um relacionamento? Ai, eu penso em cuidar da pessoa, dar muito amor, carinho, somar na vida dela, tá junto com ela, ser parceiro, ser amigo, amante. Ai, sabe, só coisas boas. Mas você sabe que na realidade não é assim, né? E o relacionamento não é baseado somente no sentimento, não é baseado somente, ai, eu vivo do amor, entendeu? Então existem alguns pilares que você precisa tratar antes de você ver e realmente entender se você realmente tá preparado pra um relacionamento. O primeiro pilar que você tem que ver, que é muito importante, é você ter um emprego, tá? Você precisa tá trabalhando, certo? Por que eu tenho que estar trabalhando pra mim, tá com alguém? Poxa vida, você vai fazer o que com essa pessoa no final de semana? Vai chamar ela pra assistir um filme na sua casa? Beleza, muito bom, legal, gostar, cineminha em casa, aquela pipoca, mas opa! Quem que vai comprar pipoca? Ela? Hum, entendeu? Então existe coisas que você precisa ter uma dependência, um trabalho, porque, poxa, eu vou levar minha namorada a jantar. Principalmente nos primeiros encontros, quando você vai conhecer uma pessoa, você leva ela a comer alguma coisa assim, tipo, não é legal, entendeu? Você pega e dá a oportunidade, fala, pô, deixa que eu pago aqui, entendeu? Faz aquele prestígio de cavalheirismo, conforme o tempo vai passando, a pessoa, ela, a pessoa tem semancó, sabe o que tem semancó, né? A pessoa fala, não, pô, vou ajudar você a pagar a conta aqui também, entendeu? Já tive, já passei por situações, meu, que a pessoa me levava em lugar só de lugar caro, tá ligado? E na hora que eu ia pagar a conta, velho, você tá aí, entendeu? E eu ficava quieto, eu falava, nossa, velho, isso é, eu vou começar a dar migué, por mim não vim mais nesses lugares com ela, velho. Então são coisas que se você não tiver aquele, aquela coisa engatilhada já, sabendo, você vai se ferrar, cara. Porque mulher nenhuma gosta de ficar bancando, entendeu? Eu acredito que homem também não gosta de ficar bancando, só se for muito trouxa, né? Enfim, o primeiro pilar é você ter um trabalho, tá? O segundo pilar é você ter uma visão, a sua mente, ela já tá totalmente desenvolvida, que eu digo. Você já ter planejado o que você quer pro seu futuro, você já ter um objetivo traçado, tá? Uma visão já, ter uma ideologia sobre aquilo que você quer, entendeu? Eu já tenho uma ideia formada, um objetivo formado sobre aquilo que eu quero, entendeu? Eu trabalho, eu vou fazer faculdade, eu vou estudar, vou continuar. Então a pessoa que você for ter do seu lado, tem que ter a mesma ideologia, pelo menos, que você. Porque o que adianta você estar se envolvendo com uma pessoa que não quer saber de trabalhar, não quer saber de estudar, não tem objetivos nenhum de vida? Como que você vai criar, como que você vai construir alguma coisa do lado dessa pessoa, compreende? Então você tem que ter esse pensamento, esse pensamento dentro de você. Você ter que falar, poxa, eu quero encontrar alguém, mas eu tenho que ter alguém que realmente pense, olha só, pense como eu, que busque um objetivo, tenha um foco como eu. Para quê? Para que as coisas possam acontecer e você possa estar somando junto do lado dessa pessoa e automaticamente essa pessoa também está somando junto de você, ok? O terceiro pilar. Como que é o gênio dessa pessoa, como que é o temperamento dessa pessoa, se essa pessoa é muito ciumenta, se essa pessoa é agressiva, se essa pessoa implica com qualquer coisa, entendeu? Os ciúmes, ele em excesso, ele faz muito mal, não só para o relacionamento, mas para uma amizade ou para o relacionamento familiar, do que seja, ele faz muito mal, entendeu? Então o que acontece? O ciúme, ele é legal você ter ciúme da pessoa, demonstra que você realmente se importa com a pessoa, que você gosta da pessoa, mas quando existe aquele ciúme em excesso, que você percebe que a pessoa está sendo... É obsessivo aquilo, sabe? A pessoa tem uma obsessão, um sentimento de posse, entendeu? Eu tenho esse controle aqui, então esse controle ele é meu, entendeu? Ninguém pode tocar esse controle, se alguém pegar esse controle, nossa meu, eu viro a giraia, roda a baiana, tá entendendo? Tem pessoas que tem, infelizmente, tem esse sentimento de posse. E uma dica que eu quero dar para você, entenda uma coisa, a pessoa que está com você, o comecinho é mil maravilhas, você vai conhecer a pessoa, vai sair uma vez, duas vezes, assim vai, aquela coisa bonita, aquele sentimento gostoso, uma coisa muito bacana, tá certo? Só que com o tempo, aquela pessoa começa a querer ser a dona, o dono, entendeu? Não, a pessoa é minha, e não é bem assim que funciona, meu cara amigo, minha cara amiga. A pessoa conheceu você, a pessoa está tentando se relacionar com você porque algo ou alguma coisa atraiu ela, atraiu ela até você, ou alguma coisa que você tem atraiu ela, entendeu? Algo que ela gostou em você, chama muito a atenção dela, então ela se deu a oportunidade de te conhecer. Só que você não é dono dela, você não é dono dele, você não é dona dele, entendeu? O dono dele, isola, você não é dona dele, então ele tem a vida dele, ela tem a vida dela, então as coisas vão continuar andando normalmente, entendeu? Como eu falei no início, você tem que ter uma pessoa que some do seu lado, que entre para ajudar você, entendeu? O respeito, ele é a base de tudo, ele é o controle de tudo, entendeu? Primeiramente, as pessoas têm que ter Deus, claro, a estrutura é Deus no relacionamento, entendeu? A pessoa que ora junto, permanece junto. A pessoa que coloca Deus no início do relacionamento, Deus vai permanecer no início, no meio e no fim desse relacionamento, entendeu? Porque a pessoa que não tem Deus e quer lutar com as suas próprias forças, na hora da dificuldade, como que vai ficar? Dinheiro não vai resolver todos os problemas, tem coisas que dinheiro não compra. Tem aquele velho ditado que sempre menciona quando eu converso com alguém, o dinheiro compra aquilo que tem preço. Aquilo que tem valor, a gente tem que conquistar, tá entendendo? Então tem coisas que o dinheiro não vai comprar, tá? Então você tem que entender isso, que a gente não é dono de ninguém. A gente tem a nossa vida, a parceira ou parceira que você está tentando se envolver, tem a vida dele também. Então se você é uma pessoa obsessiva, tem um ciúme totalmente descontrolado, saiba controlar isso, entendeu? Saiba relevar certas coisas, porque se a pessoa está com você, é porque a pessoa gosta de você, entendeu? Se a pessoa está tentando te conhecer, ela está dando uma chance para você, então faça valer a pena esse tempo que essa pessoa está dedicando a você. Essa chance que a pessoa está oferecendo para você. Ela está dando a confiança dela, ele está dando a confiança dele para você cuidar. Então cuide com carinho, cuide com toda atenção, sabe? Seja uma pessoa compreensiva, dê atenção, saiba conversar. Quando a pessoa vem conversar com você, dê atenção, tá certo? Outra coisa que eu quero mencionar aqui também, acontece demais isso. A pessoa vai conversar, ou vão sair alguma coisa, a pessoa fica 24 horas no celular assim, ó. Ah, ah, tá. Aham, aham, entendi, entendi. Por favor, quando você estiver com a pessoa, a não ser que seja para trabalho, que você utilize o celular, você utilize a mensagem para trabalho, para responder algum familiar, alguma coisa que está acontecendo. Mas se for para conversinha à toa, meu, coloca no ausente, ó, sair e tal. Mas dê total atenção para a pessoa que está com você, certo? Você fica perto da pessoa, olha nos olhos da pessoa e dê atenção para ela, dê atenção para ele. Que isso faz grande diferença no início do relacionamento, tá certo? Outra coisa, é ridículo. Quando uma pessoa vai conhecer alguém, a pessoa já querer, por exemplo, falar de um relacionamento passado, que já passou, coisa que não tem mais necessidade de ter o assunto sendo relacionado ali, a pessoa vem falar de relacionamento. Não fale de relacionamento no primeiro encontro, quando você for conhecer alguém. A não ser que a pessoa muitas vezes pergunte ou algo, mas seja uma pessoa bem resumida, não fique entrando em detalhes sobre o que já passou. Porque se fosse bom, você estaria lá ainda, então você já se superou, você já foi e deu um passo adiante e está em busca de novos conhecimentos. Tem pessoas que não se apegam do passado, sabe? Pessoas que ficam falando do passado. Sabe por quê? Você tem que se dar novas oportunidades, você tem que se dar a permitir que as pessoas venham se achegar perto de você, que as pessoas venham conhecer mais sobre você. Entendeu? E outra coisa, não queira impressionar a pessoa sendo uma coisa que você não é. Está entendendo? Começar a falar certas coisas que você não faz, ou dizer certas coisas que você não sabe, que uma hora a ficha cai, a capa, o gorrinho, ele cai, e a pessoa vai ver que você é uma pessoa mentirosa. E não existe nada mais ridículo do que uma pessoa mentirosa. Está entendendo? Então se a pessoa gostar de você, seja sempre honesto, seja sempre sincero, entendeu? Não minta para agradar a pessoa. Não queira ser uma coisa que você não é. Entendeu? Porque uma hora você vai cair do cavalo e você vai tomar um tombo. Entendeu? E isso vai machucar, vai arder. E na hora que for passar aquele mentiolate ardido, vai arder mais ainda. Porque você vai se queimar. Entendeu? Então evite certos tipos de coisas, como redes sociais. Entendeu? Eu sou um tipo de pessoa que eu tenho muito... Tipo, eu posto uma foto, a pessoa sempre comenta nas fotos. Então, se você for me relacionar com uma pessoa, é meio complicado, porque a pessoa vai acabar tendo ciúmes, entendeu? Sobre isso. Então você tem que explicar um pouco como você é, você trabalha com pessoas. E igual eu, eu gravo vídeos para o YouTube. É complicado. Eu sempre tenho que estar dando atenção pessoal, posto minhas fotos. Eu sou solteiro, então não tem nada a ver. Mas automaticamente, quando você namora, você tem que ficar um pouquinho de lado, deixar um pouco de lado essas coisas. Mudar um pouco as condutas. Não que você está fazendo isso para agradar a pessoa. Mas automaticamente, aquela sua rotina, ela tem que tomar novos rumos. A sua vida tem que tomar novos rumos para que você consiga manter um relacionamento saudável, um relacionamento bacana com a pessoa. Tá entendendo? Então, você tem que pensar nisso. Entendeu? A gente já falou sobre o pilar sobre trabalho. Já falamos sobre objetivos, a pessoa tem objetivos, sobre os ciúmes. Entendeu? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa para me esclarecer aqui para vocês. Sobre redes sociais, a gente já falou. Outra coisa também é conversas. Entendeu? Você tem que observar o seguinte, meu. A pessoa, se ela fica com muita conversinha. Eu vou dar uma dica bem legal para você quando você for conhecer uma pessoa. Você gostou daquela pessoa? Você se interessou por aquela pessoa? Olha, faz o seguinte. Entra no Facebook dessa pessoa. Entendeu? Não comenta nada. Comece a rolar as fotos dela. E veja os comentários. E veja como ela responde esses comentários. Como ela é em relação a esses comentários. Aí você vai começar a ter uma ideia de como a pessoa é. Está entendendo? Então você vai conhecendo tudo. E conforme o tempo for passando, você veja se essa pessoa fala sobre a família dela. Entendeu? Veja se ela comenta um pouco sobre os familiares dela. Se ela demonstra interesse em você conhecer os familiares dela futuramente. Porque a pessoa, quando ela começa a esconder muito a família, não fala muito da família, alguma coisa tem. E quando, muitas vezes, a pessoa não tem um relacionamento muito bom com a família, por mais que não tenha, essa pessoa comenta. Mas quando a pessoa não comenta nada sobre família, é um motivo para você também não investir muito tempo nesse relacionamento. Porque a pessoa, ela já não tem objetivos. Não é uma pessoa muito familiar. Entendeu? Já não é aquela pessoa família, aquela pessoa que dá atenção. Gosta da coisa família mesmo, de estar junto das pessoas que ela ama. As pessoas que ele ama. Então são alguns conceitos básicos que você vai observar quando você conversar com a pessoa. Outra coisa. Infelizmente, eu tenho alguns amigos que são assim. Sentimento de inferioridade. A pessoa se sentir intimidado, se sentir inferior a outra pessoa. Entendeu? Não se sinta inferior a... Ai meu Deus. Nossa, aquele moço é muito lindo. Ele não vai gostar de mim. Mas aquela moça é muito gata. Ela não vai se interessar por mim. Eu sou feia. Eu sou feia. Faz agora o seguinte. Você vai pegar o espelho, vai colocar na sua frente. Vai olhar e ela fala assim. Esse é o cara. Você moça. Ela fala assim. Eu sou a mulher mais linda. Se você não se valorizar. Se você não olhar para o espelho e falar assim. Eu me amo. Eu tenho meu valor. Eu sou especial. Você nunca vai conseguir manter um relacionamento. Porque o relacionamento. Ele só vai criar bons. Vai ter bons frutos. Quando você semeia uma semente boa. Quando você realmente tem um foco. Você primeiramente tem que se sentir amado. Você tem que se amar. Porque o objetivo real de um relacionamento. Não é você fazer. Por exemplo assim. Eu quero fazer de tudo para aquela pessoa me fazer feliz. Você esperar a felicidade daquela pessoa. Não. Você tem que entrar no relacionamento. Para fazer a outra pessoa feliz. Automaticamente a pessoa. Ela tendo a mesma visão que você. Ela vai fazer você feliz. E as coisas vão. Existe aquele velho conceito. Dar e receber. Doar e receber. Então são uns princípios simples. São coisas básicas. Que você tendo isso na sua mente. Você praticando isso no seu dia a dia. Você vai conseguir entender. E você com certeza. Vai ir muito além. Daquilo que você espera. Tá certo? Outra coisa. Você tem que ver se a pessoa. Ela realmente acompanha você. Um exemplo. A pessoa ela é tranquila. A pessoa ela gosta de uma coisinha mais social. Um barzinho. Um ambiente mais tranquilo. Que dê para conversar. Ou a pessoa ela já é agitada. Ela gosta de lugar badalado. Ela gosta de lugares que bombam. Entendeu? Então você tem que entender isso. Para que você não venha se decepcionar. Entendeu? A não ser que tiver aquela troca. Ah hoje eu vou acompanhar ela naquilo lá. Eu vou fazer isso aqui. Porque existe o CD também. Você tem que agradar a pessoa. Falar. Poxa ela me chamou para ir lá. Não sou muito fã. Mas eu vou ir lá para a gente se divertir. Entendeu? Não seja uma coisa forçada. Ou alguma coisa que você esteja sendo obrigado a fazer. Mas uma coisa que você realmente queira fazer para agradar a outra pessoa. E vice-versa. A pessoa ela vai notar. Ela vai ter aquilo. Falar. Poxa. Está fazendo de tudo para me agradar. Então eu vou fazer o mesmo. Vou fazer uma coisinha legal para ele. Vou fazer uma coisinha legal para ela para agradar. Então existe essa troca. Esses paradigmas que você vai observando os detalhes. E você vai conseguindo relevar certas coisas. Porém. Você tem que ser uma pessoa muito, muito, muito observadora. Entendeu? Não espere a pessoa falar. Não espere a pessoa pedir. Tem certas coisas que você só com o olhar você vai observando. Você vai captando. Entendeu? Então você tem que ser uma pessoa mais detalhista. Uma pessoa mais observadora. Ver se realmente é isso que você quer. Entendeu? E outra. Não engane. Sempre deixe claros seus objetivos para o relacionamento. Entendeu? Obviamente que você não vai chegar no primeiro encontro e falar assim. Olha. Eu quero namorar. A noiva é a casar. Quero ter três filhos. Tá? Quero ter um bom emprego. Quero viajar o mundo. Tá certo? Quero ir na Disney. Não vai fazer isso. Você vai assustar a pessoa. Mas de início vai levando numa boa. Se realmente você gostou da pessoa. Se realmente você está interessado. Se você realmente quer isso para você. Se você tem aqueles conceitos que a gente comentou no início do vídeo. Tá? Ah, poxa. Eu trabalho. Eu estudo. Faço minha faculdade. Tenho um objetivo legal na minha vida. Por que não ter alguém legal para me acompanhar? Para fazer. Para implementar. Implementar. Né? Para adicionar na minha vida. Por que eu não posso conhecer alguém legal? Então aí você vai conhecer alguém. E vai ver se realmente essa pessoa. Ela vai ser muitas vezes. Poxa vida. A gente gosta das mesmas coisas. Não fique pensando que o oposto se atrai. Que não tem nada a ver isso aí não, meu. Tá entendendo? Você tem que aprender como ver com as diferenças. Ninguém é igual a ninguém. Tá certo? Então, apesar de tudo a pessoa tendo respeito. Você conhecendo a pessoa. Você vendo se a pessoa é uma pessoa respeitosa. Não fica dando moral para todo mundo. Não fica de conversinha à toa. Sabe? Fica com aquele 71. Olha os contatinhos aí. Entendeu? Então, veja como que a pessoa ela é. Você, muitas das vezes, você tem a oportunidade de observar o dia a dia da pessoa. Ou você gosta de um amigo de trabalho, uma amiga de trabalho. Observe como essa pessoa é no trabalho. Vê se ela é uma pessoa que totalmente dá atenção quando alguém está falando com ela. Se ela não fica se desviando assim, sabe? Moscando na conversa. Observa se essa pessoa é uma pessoa que dá atenção. Uma pessoa que também é observadora, que observa. Quando você está interagindo com a pessoa, ela também comenta com você. Ela também conversa com você. Então, tem uma interatividade em relação a isso. Então, veja se você consegue encontrar esses detalhes. Você consegue encontrar esses pontos para você manter um relacionamento. Tá certo? Então, de início, para você que quer namorar, vê se você realmente está preparado para ter um relacionamento. Que relacionamento dá gasto. Entendeu? Vai ter certos momentos que a pessoa vai querer sair para algum lugar, comer fora. Isso, dá gasto. Então, você tem que pensar o seguinte, meu. Ó, estilo Wesley safadão aqui. Entendeu? Então, você tem que pensar nisso. Que se realmente você está preparado a isso. Entendeu? Será que eu consigo manter um relacionamento a dois? Eu não sou uma pessoa individualista. O que é meu, é meu. Entendeu? Então, tem muitas coisas que você tem que trabalhar antes de você se relacionar. Não fique pensando que você vai querer só uma pessoa só para fazer tempo do seu lado. Ah, não. Eu quero uma pessoa para mim ter alguém para me abraçar. Ah, isso não é legal. Então, tem objetivos. Entendeu? Eu tenho objetivos desde o início. Transpareça se é uma pessoa que realmente tem objetivos. Veja se a pessoa que você está tentando investir seu tempo tem objetivos também. Tá certo? Para você não se frustrar depois. Tá? Então, são coisas que tenho certeza que você vai aprender com o tempo aí. Vai conseguir observar bem. Tá certo? Acredito que a base, o básico de um relacionamento é isso. Tá bom? Então, o princípio mesmo é ver se a pessoa também é familiar, como eu tinha mencionado. Se ela fala sobre a família. Se ela fala sobre os irmãos. Se ela tem prazer de falar disso. Entendeu? Se ela realmente conversa. Fala dela. Pergunta do dia. Entendeu? Uma pessoa que dá atenção. Manda um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não é aquela pessoa melosa. Não é aquela pessoa que fica 24 horas. O que você está fazendo? Ninguém está conversando. Manda print pra mim. Entendeu? Não. Entendeu? Se você vai estar relacionando com uma pessoa, primeiramente a confiança e o respeito. Fundamental. A partir disso, vocês vão se entendendo. Conforme o tempo vai passando. Você de início vai conseguir observar somente as qualidades dessa pessoa. Conforme o tempo for passando, você vai aprender a enxergar os defeitos dessa pessoa. Aí você vai pesando na balança. Você vai contorcendo aquilo. Vai relevando certas coisas. Automaticamente vendo se a pessoa realmente está fazendo o mesmo por você. Lembra? Dar e receber. Eu dou atenção, recebo atenção. Eu sou uma pessoa atenciosa. Eu também recebo. Ela é uma pessoa atenciosa comigo. Então são conceitos simples que você tem que começar a catar e ver se realmente vale a pena. Lembre de uma coisa. Beleza não é tudo. A beleza um dia ela passa. Tá certo? E o que manda é o conhecimento que você adquiriu durante esse tempo. Tá certo? O conhecimento vale muito. E com certeza, vocês dois tendo a mesma ideia. Tendo os mesmos conceitos, tendo Deus no princípio de tudo, na estrutura desse relacionamento. Com certeza, vocês têm um futuro promissor. Um futuro grande aí pela frente. Tá certo? Um namoro, um noivado, um casamento. E futuramente, os seus herdeiros aí, que são os filhos, que são bênção de Deus para a vida de qualquer pessoa. Lembrando que quando se tem estrutura, tem conhecimento, tudo no seu tempo vai se encaixando conforme tem que ser. Certo? Gente, eu acho que eu já falei demais. Certo? Tem muitas coisas que tem que ser tratadas ainda, mas não dá para ficar falando aqui só nesse vídeo. Senão a gente vai fazer uma live de uma hora aí. E vídeo muito longo, desgaste. A gente não consegue absorver totalmente o conhecimento que é para ser passado. Tá? Se inscreve no canal. Não lembro o lado. Aqui em cima, não sei. Se inscreve. Compartilha o vídeo. Se vocês querem mencionar algum vídeo novo aí. Meu, comenta. No canal tem vários vídeos motivacionais aí. Tá certo? Gente, assistam. Tenho certeza que vão ajudar vocês. Não olha para o João. Não olha para o João. Mas sim, aquilo que está sendo transmitido. Que você vem absorver as palavras que estão sendo transmitidas nesse vídeo. Ok? Obrigado de coração. Gente, olha. Obrigado pelos mais de 2 mil inscritos no canal. Muito obrigado mesmo. De coração. Eu estou fazendo esse vídeo agradecendo vocês. Tá certo? Vamos ver se a gente vai conseguindo aumentar isso. Isso daí vai dando muita motivação para a gente continuar fazendo nossos vídeos. Certo? Tamo junto. Novamente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tá certo? Um forte abraço. Valeu. E eu fui! Tchau, 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 tchau.